Fala pessoal, Biro tá na área, seja bem-vindo a esse canal mais divertido do YouTube. Nós temos gameplays, temos historinhas, temos brincadeiras divertidas. Pra você não perder nada, deixe seu like, se inscreve no canal agora pra você não perder essas aventuras. Porque hoje a nossa aventura é sensacional. Nós vamos para o deserto do Minecraft, encontrar estruturas perdidas, vilas e muito mais. Então se você está preparado pra essa aventura, vamos lá que ela vai começar. Muito bem pessoal, antes de ir, olha como é que tá ficando a nossa horta. Olha que beleza, deixa eu correr aqui pra mostrar pra vocês. Eu aumentei um pouco os canteiros, daqui a pouco vai ter abóbora. Coloquei os bambus ali do lado, a cana de açúcar e tá tudo maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vim aqui passar a pegar um pouquinho de comida, ó. Já estou abastecido, tenho sopa do villager lá do nosso shopping. Não assistiu ainda o nosso vídeo do shopping? Então depois que terminar, vai lá assistir pra você conhecer o nosso shopping center. Olha só, agora eu vou pegar o pereirinha e a gente vai pro deserto, pessoal. Segundo, reza a lenda do deserto do Minecraft, que lá pode ter algumas pirâmides abandonadas. E vilas também. Então pereirinha, deixa eu ver se eu tô com tudo aqui. Escudo, tem uma picareta de diamante. Comidinhas aqui do lado. Perfeito. Pereirinha, espada na mão. Vamos montar na pereira. Pereira está preparado para ir para o deserto, pereira? Um grande salto e... Vamos para lá, pessoal. Vamos ver o que nós vamos encontrar por lá, para a nossa aventura poder começar. Lembrando que a gente tem uma horta e tem uma fazendinha ali que está começando. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Sabe qual é o nosso objetivo? Melhorar as nossas ferramentas e os nossos itens para ir para o Nether. Fui para o Nether, mas não deu nada certo. Lembrando que eu coloquei algumas tochas pelo caminho. Tá achando o quê? Tá achando que eu ia ficar perdido no deserto? Coloquei algumas tochas no caminho para saber onde é que tem uma vila mais para frente. Eu espero encontrar o templo do deserto para ver lá. Já tem uma cidade ali na frente. Maravilha. É bom porque vai anoitecer e a gente precisa dormir, senão a gente vai ficar encarando monstros de madrugada. Se a gente encontrar um templo do deserto, vai ser ótimo para eu ver o que a gente encontra lá de tesouro. Muito bem. Está anoitecendo, pereirinha. Já tem um villager ali. Olha que casinha bonita, pereirinha. Vou deixar você aqui, tá pereirinha? Do ladinho da cenoura, caso você queira comer um pouquinho de cenoura. Muito bem. Vamos ver o que tem aqui dentro. Opa. Olha, uma cozinha. Uma cama. Pronto. Anoiteceu dormindo. Muito bem. Amanheceu no Minecraft. Que dia bonito. Que coisa boa. Os passarinhos cantando. O sol aparecendo. O villager andando por aqui. Tudo bem, villager? Cadê o pereirinha? Pereirinha? Volta para cá, meu filho. Já está indo para a selva? Não é para esse bioma, não. Vamos voltar para o deserto. Passamos, então, pelo nosso primeiro dia. Pela primeira vila. Como é que o pereirinha vai passar por aqui? Pereirinha não sabe nadar. Pereirinha, se prepara para dar aquele salto, hein? 2, 3, 1. Boa, pereirinha. Pereirinha está ficando mestre, gente. O que é isso? Palmas para o Pereira. Palmas. Isso. Opa. Temos aqui na frente. Nossa, eu não peguei tocha. Como é que eu vou entrar aqui nessa escuridão sem tocha? Vamos ver o que tem aqui fora. Olha outra cama, mesa de trabalho. E um villager lá na frente. Você mora sozinho? Vocês moram sozinhos nessas vilas? Villager do deserto. O que é isso? Não empapam comigo. Raio, pereirinha. Eu e Pereira pelo deserto. Cuidado com os caras que tem pereirinha. Eu e Pereira pelo deserto. Opa. O que é isso aqui? Uma construção? Vamos descer. Vamos explorar. Vamos descer para ver o que tem aqui. Eu cavo aqui com o quê? Com a picareta? Foi de picareta. Porra aqui. Gente. É uma construção antiga. Gente. Lá embaixo tem coisa, hein? Está uma escuridão danada. Pereira, me salva, pereira. Me tira daqui. Vou abrindo aqui. Vou colocar esse. Gente, esse bloco tem uma carinha. É impressão minha ou tem uma carinha? Pereirinha. Seguinte. Achamos aqui uma... Uma estrutura. Provavelmente tem coisa lá embaixo, pereirinha. Vamos um pouco mais para a frente que eu vou ter que pegar a tocha. Oxê. Oxê. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não acredito. Não acredito, senhoras e senhores. Meninos e meninas. Garotos e garotas. Rapazes e raposas. Encontramos aqui na frente... Uma base dos Pillagers. Vamos lá, então. Pereirinha, para de ficar ainda... Pereirinha, quando eu voltar aqui, se você não estiver aí parado, o bicho vai pegar para o seu lado, viu? Se eu voltar e você não estiver aqui... Eu vou ficar triste. Muito bem. Aqui eu defendo e aqui eu ataco. Vamos lá. Pereirinha, não sai daí não, hein? Vamos lá, pessoal. Enfrentando os Pillagers. Por favor, uma música para enfrentar os Pillagers. Para a coisa ficar animada aqui. Maravilha, maravilha. Com muito cuidado. Vou rodeando aqui em volta. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Opa, já tem a medo de trabalho. Estou atacando... Estou atacando vocês, hein, senhores invasores? Agora eu quero ver o que vai pegar. Estou só rodeando, estou só rodeando. Opa! Tem um vulto, hein? Atacar os Pillagers! Vamos lá. É, meu filho. Aqui e você. Pronto. Aqui. 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 Foi. Peguei a bandana dele. Peguei a bandana dele. É que você. Aqui. Você. 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 Foi. Mais um. Mais um já foi também. Nossa, até fácil de atacar. Achei que seria mais preocupante. E eu lá no fundo. Atacar! Deixa eu atacar, rapaz. Não quero dar uma bobeira aí, não. Ó, escudo. O escudo funcionou? Não sei se o escudo funciona. Aqui, o escudo está funcionando. Minha vida está descendo, hein? Já foram três. Já foram três. Vamos atacando os Pillagers. Quero ver só. Será que eles spawnam mais? É aqui, meu filho. Tá danado. Opa! Estou com dois atacando de uma vez. Estou perdido. Calma, calma. Um de cada vez. Um de cada vez. Cadê o outro que está me atacando? Aonde que você está me atacando, achei? Aqui, ó. Estou com o escudo, rapaz. Está de brincadeira comigo. Eu sou um guerreiro. Foi mais um. Foi mais um. Devia ter vindo de tocha. Está meio escuro. Estou venenado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não estou vendo. Deve estar lá fora. Ele deve estar passando pela parede. Ui, cai nada. Opa, opa, opa. Contornando, contornando. Sem problema, sem problema. Não há riscos. Não há riscos. Quem não arrisca, não petiscas. Sei lá como é que fala isso daí. Opa, aonde é que está me atacando? Aonde é que está me atacando? Eu não estou vendo. Cadê? Tem alguma coisa aqui fora? Aqui, ó. Aqui, achei você, rapaz. Achei você, rapaz. Estou indo aí, hein? Estou indo aí, hein? Estou indo aí, hein? Estou com o escudo, hein, cara? Estou com o escudo, hein, cara? Pronto, maravilha. Vamos ver. Eu desci, não tinha nada. Pereirinha está anoitecendo. Como é que sobe para lá, gente? Como é que eu subo? Aqui, achei uma escada. Botei um pilo de gel lá fora. Nossa, estou vendo nada. Que isso, rapaz. Está uma escuridão. Será que já anoiteceu? Estou perdido. Estou perdido aqui, ó. Achei a escada, achei a escada. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Tem um baú aqui em cima. Cenoura, tem cenoura. Vou pegar a cenoura. Estou me atacando, é impressão minha? Pereirinha está anoitecendo, Pereirinha. Cadê o Pereirinha? Pereirinha, você está... Oh, oh. Está anoitecendo, está ficando muito escuro. Pulei. Aí, aí, aí. Pereirinha. Está anoitecendo. Você está aí, Pereirinha. Pereirinha. Você está aí. Vamos arredar o pé, Pereirinha. Anoitecendo, está muito escuro. Pronto, Pereirinha. Chegamos, chegamos na vila. Pessoal, deu um trabalho para chegar nessa vila que estava escuro. Ai, não, eu não acredito. Eles vão atacar a vila. Desce, Pereirinha. Desce, vou para a cama, vou para a cama, vou para a cama, vou para a cama, vou para a cama. Fui para a cama. Ai. Gente do céu. Amanheceu, amanheceu. Amanheceu e deu ruim. Sabe por quê? Porque eu vim para uma vila. E vim para uma vila é ruim porque aí eles vão atacar a vila onde é que eu estou. Não acredito nisso. Se esconde aí. Deixa eu recuperar um pouco a minha vida. Se esconde aí, villager que está aqui. Vou pegar um pouco de carne, que pão. Se eu for comer pão para brigar com eles vai ser difícil. Uma carne. E vamos para lá. Não, vou fechar aqui. Vou pegar o escudo. Escudo na mão, espada na outra. Bora. Cadê vocês? Bora. Bora que bora. Aqui, aqui do meu lado. Aí, rapaz. Venha, venha. Venha. Cadê meu escudo? Pronto, venha. Aí, ó. Venha. Venha, venha. Venha agora. Quero ver agora aqui, ó. Porque eu estou aqui, ó. Estou com a espada aqui, ó. Estou aqui, ó. Isso. Cadê? Quem mais está aqui? Um zumbi. Um zumbi múmia, é isso? Olha aqui. Um zumbi múmia também não sobra, não. Aqui, ó. Verdadeiro guerreiro. Comer uma carninha. Opa. Calma que eu estou comendo. Calma que eu estou comendo. Você não deve atacar uma pessoa comendo. Você não deve atacar uma pessoa comendo. Aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Cadê meu escudo? Escudo. Aqui, meu filho. Tchau. Para você. Está caindo umas coisas boas aqui, hein? Calma, calma. Calma. Cadê você? Vem aqui. Vem aqui. Está nadando, né? Vem aqui, cara. Como é que você quer lutar aí se você está aí na água? Eu vou sair de perto se você vinha atrás de mim. Olha, vem na minha direção. Venha, venha. Vem na minha direção. Eu sou um guerreiro. Um guerreiro Jedi. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Foi. Cadê? Vai ter outro ataque. Vai ter outro ataque. Estou preparado. Cadê? Cadê? Vem chegando perto. Venha. Venha chegando. Cadê vocês? Gente, está sendo muito legal essa aventura do deserto. Olha eles vindo lá. Agora é uns 30. Esparta. Aú. Aú. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que o bicho está pegando aqui, gente. O bicho está pegando. Eles estão demorando para vir. Eu estou de boas. Estou de boas. Pereirinha está de boas lá no canto dele. Olha, escudo. Boa. Vem aqui, venha. Venha. Está vendo com o machado? Vem aqui, ó. Tome. 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 Foi. Primeiro já foi. Cadê o próximo? Cadê o próximo, por favor? Cadê o próximo? Vocês vão ficar nadando aí, gente? Não é para agar código aqui, não. Não é para agar código aqui, não. Vocês têm que vir brigar. Eu acho que essa é a intenção do jogo aí, ó. Igual esse doidão aí, ó. Venha. Venha. Venha no Stling. Venha. Aqui. 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 Foi. Próximo. Estou só pegando essas coisas de vocês aqui, hein. Próximos. Estão lá na água. Vou usar esse aqui. Como é que usa? Aqui eu estico. Aqui eu miro e zaca. Aê, rapaz. Eu aprendi a usar esse negócio aqui. E tome. 1, 2, 3 e... Aqui, quer ver? Vai. Foi um. Foi um. Está indo aonde? Volta aqui. Tem uma folgada ali. Vai atacar você. Está fugindo, é? Volta aqui que você vai ver. Venha aqui. Agora que você vai ver. Venha, 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 venha. Ui, batei em mim. Foi, 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 foi. Foi. Falta uma criatura restante. Onde é que você está, criatura? Ali. Achei a criatura. Pronto. Vamos que vamos. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Se tiver um lugar mais alto depois, eu vou ficar só atirando assim, ó. Igual a ele, então. Ui. Aqui, meu filho. Não vai não. Vai na espada, então. Na espada. Olha a 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 espadada. Estou protegendo, hein? Isso. Foi. Muito bem. Faltou uma criatura. Vai ter um novo ataque. Vou ficar numa parte mais alta agora, que eu tenho esse arco e flecha super maneiro. Vamos comer um pouquinho aqui. Boa. Voltei, voltei. Estou aqui. Estou no alto. Estou vendo tudo. Estou com a espada na mão. Ou o arco. Aqui. Como é que é? Isso aqui? Pronto. Opa, está carregado já. Está anoitecendo, hein? Não quero que ninguém me ataque de noite, não, hein? Olha o Lisvina ali. Não, é uma vaca. Achei que era o Lisvina, era uma vaca. É, galerinha. Já estou aqui há mais ou menos uns 15 minutos esperando esse ataque. Muito bem. E vou continuar esperando esse ataque. Vou deixar a continuação dessa batalha para uma parte 2, hein? Deixe seu like aqui embaixo. Coloca nos comentários o que você faz num ataque desse, para poder se proteger. E eu vou deixar duas recomendações. Uma aqui do lado é uma recomendação para você assistir a nossa saga Minecraft. E outra para você assistir a nossa saga espacial. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.